O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, TCE-GO, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, divulgou a realização de seu mais novo concurso público para profissionais de nível superior. As inscrições serão realizadas no período das 16 horas do dia 26 de fevereiro de 2024 até as 16 horas do dia 8 de abril de 2024. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e prova discursiva.